E aí galera do Mangá do Brasil, beleza? Modera Alian aqui de novo pra vocês Desculpa pela minha ausência Quem tá acompanhando, às vezes alguma coisa que eu tô postando Sabe que eu tô meio zoado de saúde Três semanas agora Primeira semana eu tava com amidalite Aí depois da amidalite eu tava com gripe E agora eu tô com com medo de sinusite Então ó Bom, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre Então, hoje eu vim fazer esse vídeo pra divulgar os canais e as páginas Dos nossos amigos ou colaboradores Ou sei lá, da galera que sempre tá postando coisa interessante Nos ajuda, tanto nos ajuda muito E ajuda a todos vocês também A saber mais o que tá acontecendo sobre o Mangá no Brasil Primeiro eu vou falar sobre as páginas do YouTube Que... dos canais do YouTube Que são nossos parceiros Que são... tem ótimo conteúdo Eu posso garantir isso pra todos vocês Eu já... eu mesmo tenho na minha listinha lá Tô inscrito no canal de todos eles Então, sempre que tem alguma notícia Ou alguma coisa em relação à autora Alguma coisa em relação a alguma obra Se a gente não tem essa notícia Eles têm É assim Bom, não são canais... não são nem canais nem páginas grandes Nem todos, né? Em partes Como por exemplo, o canal da Rafaela Maronesi Que é... acho que é Maronesi Desculpa se eu falei errado o seu nome, Rafa É... o canal dela do YouTube é bolach... é... Youtube.com barra bolachinha bolachinha Olha, ela... ela tem ótimo conteúdo Ela sempre dá informações precisas Principalmente sobre autores Sobre o que tá acontecendo no Japão Nesse momento em relação a mangás Bom, tem também o Gabriel Saúda... do De Trás Pra Frente Acho que vocês já devem conhecer ele Ele posta mais vídeos sobre análise de mangás Ele posta vídeos como as coleções dele Ele tem vários vídeos legais As análises dele são, tipo, muito melhores que a minha Pelo menos eu acho Apesar de conteúdo ser um pouco diferente Mas... é um canal de ótima qualidade Eu vou colocar todos os... todo mundo que eu tô divulgando aqui Eu vou colocar aqui o link do canal Ou o URL do canal Beleza? Então, vai aparecer nesse exato momento Aqui, ó Beleza Então, bolachinha bolachinha da Rafaela Maronesi Que ela vai... ela faz resenhas Dá informações Sobre mangás Notícias do Japão O Gabriel Saúda... do De Trás Pra Frente Que faz análises muito boas de mangás Aí tem também o nosso parceiro que vocês já conhecem Que é o Fabio Lima O Guitar Gaming Que ele me deu autorização de usar as músicas que ele toca nos nossos vídeos Tanto é que nesse exato momento você deve estar escutando um violão aqui atrás Não... na hora que eu tô gravando não tem som Mas eu coloco depois Mas ele autorizou a nós usarmos as músicas dele no nosso vídeo Dá uma olhada no canal dele porque é um canal muito bom Nossa... eu curto demais as músicas que ele grava Ah, e tem também agora um novo Que é... ele começou agora Mas eu vi o vídeo dele também Eu gostei muito Que é o Eric Oliveira Ele tem um canal no YouTube chamado Mangá Club Eu vou colocar aqui também Ele faz análises também Análises de mangás Assim... análises mais técnicas É mais ou menos o que... o que eu faço Só que ele não fala tanto do traço Ele fala mais do formato, da folha, da edição É bem legal Ele tá começando agora Então... eu... eu... eu falo pra vocês ajudarem ele Porque é um... é muito bom Então... é... esses são os nossos parceiros do YouTube Tem também o... o Ace do One Piece da Zoeira Mas esse... esse já é outro lado Tem vários outros canais Se você também quer ser nosso parceiro com o seu canal no YouTube Coloca um comentário aqui nesse vídeo Ou escreva na nossa página no Facebook Tem vários... tem... na semana passada Eu recebi... acho que umas... umas 4 pedidos de... de parceria Não pedido, né? Mas... a galera querendo fazer parceria com a gente Eu acho isso muito legal É... é bom que ajuda Tanto nós ajudamos o canal das pessoas a crescerem E eles ajudam o nosso canal a crescer É... é troca de favores É... o que eu falo pro pessoal Principalmente na parte do YouTube Que é a parte que eu mais mexo Que se você quer fazer parceria com a gente Mostra um conteúdo... é... demonstra um conteúdo interessante Não... não... pra mim Você não tem que mostrar um conteúdo interessante pra mim E pra nenhuma DM da página Você tem que... é... Mostrar um conteúdo interessante Pra galera que tá assistindo o vídeo Procura fazer coisas diferentes nos vídeos Procura... sei lá... Eu não vou falar dançar Porque não tem nada a ver com mangá Mas procura fazer alguma coisa relacionada com mangá Que ninguém tenha feito antes Ou que pouca gente tenha feito E faça de uma forma diferente E isso vai permitir que você tenha mais gente assistindo você E mais gente se interessando Porque o seu conteúdo é único Certo? Bom... agora... Vamos... pra... Pros nossos parceiros do Facebook É... eu não vou falar dos maiores Que provavelmente vocês já conhecem Que é o Chuva de Nankin É... anime digital Tem vários... tem vários Mangá... é... CVZ Mangás Tem vários... vários É... mas eu vou falar dos novos Das páginas menores Que também tem um conteúdo de ótima qualidade O primeiro que eu gostaria de falar É sobre a... é sobre a World Mangás É de um... num... cara que é membro da nossa página E ele... falou pra mim Que ele começou a página dele Inspirada na nossa página Eu não tô... não tô... favorecendo ele nem nada Mas é que ele mostra conteúdo interessante na página dele E eu... todo dia eu dou uma olhada na página dele Porque por mais que ela seja uma página menor que a nossa Menor que a Chuva de Nankin Menor que várias outras Ele tem qualidade no conteúdo Então aconselho vocês a curtirem a página dele Se eu não me engano O nome dele é... é Adão Mas isso não... não vem ao caso Curtam a página dele que ela é muito boa É... outra página também É a animefanzines.com Que provavelmente vocês já conhecem Mas tem um conteúdo ótimo E sempre tem coisas novas Ou... ou... tópicos pra descontrair É bem legal Eu aconselho vocês também Além de trás pra frente Que eu acho que muita gente conhece Se vocês não conhecem também Curtam a página deles Vai estar aqui O URL da... da página É bem legal É bem interessante o... o conteúdo que eles trabalham Eles também... eles trabalham Tem vários posts mais descontraídos Tem a Mangazê Que é uma página também Que... que tá crescendo Eles mostram também Um conteúdo legal Eu dou uma olhada nela Não... todo dia Porque eu... eu não fico tanto no Face mais Mas eu... eu procuro sempre Tá dando uma olhada na página deles Que eles têm umas atualizações bem legais É... agora... essas outras duas páginas Elas são mais... direcionadas É... nossa... minha cadeira... Olha... Na cadeira eu tô fazendo um barulho, gente Agora tem a... a Gabi que... quadrinhos Ela é como se fosse uma... jump Eu não sei se eu... se posso te falar assim Mas eles estão com... com mangás brasileiros Ou mangás ou quadrinhos São histórias desenvolvidas 100% por brasileiros Eu... eu andei dando uma olhada Eu andei lendo umas duas histórias Das... quatro... quatro Eu acho que no momento eles estão trabalhando E são muito boas É... vocês podem achar Acho que na... na página do Facebook deles Deve ter o link pra você fazer o download E provavelmente tem a... o link do site deles Pra vocês também fazerem o download lá Hum... provavelmente é isso Bom... e tem também uma página de outro mangá Que essa... esse mangá ele tava sendo... Publicado na Conexão Digital Que pra quem não conhece também É uma revista digital De comum se fosse a Jump Que... eu vou colocar o link dela aqui também Conexão Digital É... é como se fosse a Jump Só que com obras também brasileiras E tem o... esse mangá que eu gosto muito Que é o Nova Aventura Que é um mangá desenvolvido... Aqui no Brasil Que conta... sobre a história de um domador de dragões É bem legal Eu... aconselho vocês a darem uma olhada Nesse... 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 nesse mangá e na página deles Bom galera Eu acho que é isso Se você gostou do vídeo Por favor, se você gostou Curta Se não gostou também Curta Por favor, nos dê sugestões do que você gostaria da página Nós sempre estamos procurando atender a... ao público Nós sempre estamos procurando manter atualizado pra vocês E... tentando responder todas as suas dúvidas Então se vocês têm alguma dúvida Por favor, comente aqui embaixo Aqui no YouTube Na página do YouTube Ou comente no... ou mande a pergunta pra gente no Face Se você não quer mandar no nosso mural Manda por mensagem Não tem problema Assim que alguém ver Algum dos ADMs ver Nós vamos responder pra você Então eu acho que é isso galera É... boa noite E... valeu! Música Música Música